Filipe Barros, dez minutos, o V.C. tem, expõe da palavra. Obrigado, presidente e líder Aguinaldo. Quero cumprimentar em seu nome todos os deputados que aqui se encontram. Quero cumprimentar o ministro Fernando Haddad e toda a sua equipe, em nome do seu secretário executivo, Dario Dúriga. Bom, ministro Haddad, eu acho que o fato de V.C. ser professor, isso transmite nas suas falas uma calma, mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa, mas ocorre que a economia é número e nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico, as contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números, porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás. E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse um ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de pins e cofins sobre a recente, retomada de pins e cofins sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de crédito dos pins e cofins, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim de isenção do imposto de renda de pessoas jurídicas sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o comicota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de pins e cofins sobre o biodiesel. E nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas e, eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas e, para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar o imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular e um computador muitas vezes para trabalhar e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então, veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí, a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Por que a implementação dessas medidas todas? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Há, sim, uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo. Em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos, vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também a política norte-americana, o Biden, o Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde, vocês fizeram o PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líderes náutico? Até quando vão continuar servindo ao interesse que não os dos brasileiros? Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, está com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes, é fixação. Quem fez, está com saudade do Paulo Guedes, respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Tenho certeza da pergunta. É só olhar os números. Aí, ministro Haddad, posso retomar, presidente? A senhora tem a palavra. Ou seja, ministro Haddad, e se, repito, se fosse o Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo. Vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando. O governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer, porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos a um ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil, respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque número não mente. Os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para a Vossa Excelência recentemente a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que, pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao ministro Fernando Haddad. Posso fazer as suas considerações. Bem, deixa eu responder aqui, pela ordem. Em primeiro lugar, fazer justiça aqui, quando eu elogiei o trabalho do Bernarapy, eu não mencionei o nome dos deputados e senadores, por óbvio. Estava fazendo elogio a um professor universitário que é reconhecidamente o mentor intelectual da atual reforma tributária. Mas, para não ficar no exemplo do deputado Raul, eu tenho que elogiar o nosso querido Agnaldo Ribeiro, tenho que elogiar os líderes, porque sem deputado Brito, deputado Isnaldo, deputado Hugo, deputado Guimarães, nós não teríamos chegado à aprovação da reforma. No Senado, senador Roberto Rocha, senador Eduardo Braga, para não falar dos presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sem os quais seria impossível aprovar a amenda constitucional da reforma tributária. Eu enalteci o Api porque eu reputo que o Api recebe pouca atenção pelo trabalho hercúleo que ele fez ao longo dos últimos dez anos e eu não vou cansar de elogiar o trabalho que ele fez, porque realmente é um dos economistas mais consistentes que eu conheço e penso que ele merece realmente um reconhecimento público da minha parte e da parte de todos nós, a quem ele apoiou e auxiliou. Deputado Guimarães, eu não tenho, nesse momento, muito difícil considerar o impacto que o Rio Grande do Sul, que a tragédia do Rio Grande do Sul vai ter nos próximos dois meses, três meses. O que eu asseguro é que nós estamos fazendo um esforço e usando criatividade, inclusive, como foi a renegociação da dívida por três anos, para que o impacto primário seja o menor possível. À medida que vai ser anunciada semana ou semana que vem, empréstimo para estruturar, reestruturar a indústria gaúcha, as grandes empresas, a logística, para que não haja solução de continuidade da economia, ou seja, mesmo que nós tenhamos uma barriga, uma queda da atividade em função desse, o que nós queremos é que a economia gaúcha se recupere rapidamente para que não tenha, que esse ano nós já colhamos os frutos da recuperação. Teve um impacto, mas nós temos tempo até o final do ano para a economia gaúcha voltar a crescer rapidamente, e se recuperar rapidamente. Isso vai ser bom para o Brasil, isso vai ser bom para o Rio Grande do Sul. Então, deixar claro que nós estamos... O próprio ministro Bruno Dantas, presidente do ECU, fez uma referência elogiosa, não a mim, mas ao trabalho que nós estamos fazendo, porque o Congresso está participando de todas as decisões. Então, não vai faltar, não pode faltar, mas tem que ser inteligente. As medidas têm que ser certeiras para produzir o melhor resultado social e econômico possível. Eu penso que nós temos um desafio em relação ao arcabouço, que é a questão das vinculações. Isso está no nosso radar. Nós estamos pensando nessa questão. Nós sabemos que tem uma questão de médio prazo que exige da área econômica uma percepção de como compatibilizar esses vários interesses legítimos, mas nós estamos estudando a melhor forma. Agora, eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Leve a mão o que eu vou dizer. Eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor... Não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar os livros. Mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve dois presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação. Não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula... Ninguém deu calote. O Collor deu calote. O Collor destruiu aí parte da economia brasileira. E o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente. Paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz o exame de DNA, você vai saber quem que deu o calote. Então, pega o caso. Eu não falo isso. Eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo o boco. Não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Sem problema. Mas, quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com o chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado, estava na minha sala pedindo pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou um ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago no ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui, 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório, há descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Então, não vale a pena. Isso são dados oficiais. Todo mundo conhece. O Supremo julgou. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC, do calote de precatórios, e das leis complementares, que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral, para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os nove diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022, se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. E nós mantivemos, com tudo isso, sabendo disso, nós não mantivemos a meta de inflação, que vocês nunca cumpriram. Vocês nunca cumpriram o sendamento da inflação. E nós aceitamos o desafio de manter a meta e buscar a meta. Esse ano, o ano passado, a inflação teria sido já de menos de 4%. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, ela estaria perto da meta. Este ano, já estaria em torno de 3,30. Foi esse argumento que eu utilizei, junto ao governo, para tomar a decisão do CM&E de manter a meta e de buscar a meta. Mesmo considerando, é exigente. E ela é exigente, sabe por quê? Porque vocês nunca fixaram essa meta para vocês. Vocês fixaram essa meta para os outros. Mas, para vocês, vocês nunca fixaram. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Então, se você vai botar na conta do presidente Lula, fica fácil, assim, fazer superávit. Quem sabe, em 2026, alguém só quer que a gente siga o exemplo de vocês para ficar bonito nas contas, na fake, no superávit fake que foi feito em 2022, nós não vendemos patrimônio na Bacia das Almas. Não fizemos isso. Não fizemos isso. Canibalizando a Petrobras, fazendo uma lei absurda de privatização da Eletrobras. Absurda. Sobre qualquer parâmetro. Absurda. Não fizemos isso. Agora, o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava dois salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava dois salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado? Esse, sim. Amigos dos senhores. Não pagavam nada. 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 300 milhões de reais, em média, depositados nos fundos fechados e offshore? Zero de imposto. Zero. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha. Dois salários mínimos descontavam imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária? Esse é o sistema tributário que vocês querem? Vocês queriam resgatar a CPMF. O secretário da Receita Federal que foi embora depois porque brigou lá com o Bolsonaro? O que ele queria? Ele queria a volta da CPMF. É isso que o senhor deseja? O senhor vai apresentar uma PEC propondo a volta da CPMF? Faça isso. O senhor vai ver o acolhimento que isso vai ter. Não tem cabimento, deputado. Os dados que o senhor está dando desconsideram a realidade dessa herança democrática. O que aconteceu aqui do ponto de vista democrático, a transição mais perversa da história. Nunca houve uma transição em regime democrático tão violenta quanto essa, inclusive com as contas públicas. Nós estamos no mês de dezembro vendo o governo anterior tomar medidas para tirar a arrecadação, para comprometer ainda mais o orçamento do ano seguinte. Nós tivemos que, ao Supremo, suspender as medidas do presidente de exercício. Porque o país estava sem presidente, estava sem ministro da economia. Você não conseguia encontrar ninguém. Não tinha com quem falar. Quem fez a transição foi o presidente Lira e o presidente Pacheco. Então, nós vamos seguir nosso caminho. Nós temos compromisso. O presidente Lula passou oito anos controlando a inflação. Não vai ser diferente agora. Nós reconhecemos que é um processo de... O mundo desenvolvido está com dificuldades de chegar à meta estabelecida pelo FED, pelo Banco da Europa. Todo mundo está com dificuldade. mas nós não fugimos da responsabilidade. Em nenhum momento. Nós não fugimos. Nós fizemos um pequeno ajuste para melhor. Para melhor. No regime de metas, justamente pensando no fato de que nós podemos ancorar as expectativas tanto fiscais quanto monetárias de forma mais inteligente. Sem solavanco. Sem comprometer geração de emprego. Sem comprometer redução da inflação. sem comprometer redução do déficit primário. É essa a opção que nós fizemos. Mas sem abdicar dos nossos objetivos. Sem abdicar de colocar a ordem nas contas herdadas. Um descalabro. E sem buscar defender o poder de compra do salário. Que é uma obsessão do presidente Lula. que é o campeão de cumprimento de meta tanto fiscal quanto de inflação nos seus oito anos de governo. E, de novo, nós colocamos dentro da banda já o ano passado. E não sei se vocês repararam, mas que eu fiz um elogio ao Banco Central. O que eu estou dizendo é a coisa mais interessante. Eu falei, o Banco Central fez um trabalho melhor do que ele próprio considera. É isso que eu falei. porque a inflação de 2022 pelas contas seria maior do que oito por cento. E a de 23 seria menor do que quatro por cento. Sem a mandracaria da desoneração. Que foi feita topicamente para fins eleitorais. Então, eu fiz um elogio aqui. E eu disse, se não levar em consideração o trabalho que está sendo feito pela autoridade monetária e pela autoridade fiscal, nós podemos ter uma trajetória ainda melhor. Ainda melhor. Sem abdicar do controle das contas e sem abdicar do cumprimento das metas. Tanto de inflação quanto fiscais. Agora, nós estamos fazendo isso em regime democrático. Eu, quando apresento uma proposta que dessas todas solito estou, todas foram aprovadas com modificações. Todas, com o senhor. Agora, qual é injusto aí? Me diga. Justo é não taxar o senhor. Bonito. Não taxar fundo fechado. Parabéns. O país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. Agora, se você está dizendo que nós temos apoio da Faria Lima, eu gostaria de ter apoio de todo mundo. De todo mundo. mas se fizer uma pesquisa lá, você vai ver que não é bem assim. Infelizmente, porque eu penso que estou fazendo um trabalho para o país, para que todo mundo ganhe. Não quero que banco tenha prejuízo, não quero que o mercado de capitais, quero a prosperidade do mercado de capitais, do crédito, quero a prosperidade da indústria, do comércio, quero geração de emprego. Tem gente reclamando da queda da taxa de desemprego. Nunca vi isso. tem quantos ainda. Olha, o desemprego está muito baixo, isso é um risco para a economia. Eu acredito nisso. Eu penso que é possível um ganha-ganha para a economia brasileira. Ok, ministro Haddad. Eu queria agradecer aqui ao cumprimentar o ministro Haddad, ministro, nosso secretário Dario, cumprimentar todos os líderes. O registro que a excelência fez em relação à reforma tributária, eu acho que foi uma construção extremamente importante para a gente aprovar a emenda constitucional. Está aqui o presidente da Comissão Especial da Câmara, da P45, o deputado Hildo Rocha, onde nós cumprimos aqui, primeiro, cumprimos o regimento da Casa, dando proporcionalidade a todos os partidos que, de forma ampla, participaram de um debate com todos os partidos, sem exceção, dos maiores aos menores, com muita transparência, com amplo diálogo, e esse diálogo se estudeu e se, vamos dizer assim, se concretizou à medida em que, com a sua chegada no Ministério da Fazenda, foi possível se ter uma secretaria especial de reforma tributária, com a ida do Bernardo Api, que trabalhou conosco desde o início, deputado Hildo Rocha, para que nós aprovássemos uma emenda constitucional que foi histórica, que nós trabalhamos nela de forma muito aberta, ouvindo todos os setores, ouvindo a federação como um todo, de forma democrática, contraditória, ouvimos o contraditório e construímos juntos um momento histórico. Lembrando, V. Exª, dizia, não é possível que a gente não consiga agora e conseguimos promulgar no dia último, dia 20 de dezembro, a emenda constitucional 132 de 2023, que nos dá esse comando constitucional para que a gente agora possa ter uma regulamentação que eu espero que ocorra da mesma forma, que seja ampla, que não seja nebulosa, que seja transparente, com a participação de todos no parlamento e fora dele, com a sociedade civil, que não seja de forma só dada, que se dê a oportunidade de, nessa construção, você ter uma regulamentação que não desvirtue o comando constitucional, que não fuja aos conceitos e princípios que foram construídos no comando constitucional. E uma coisa só, ministro, que aí eu vou estar de forma vigilante e permanente, nós não podemos permitir que haja aumento de impostos sobre o consumo do nosso país. Isso aí, eu não acredito que nenhum líder colabore e permita isso. Então, é importante a gente estar aqui atento a esse tema e nós vamos estar atentos a esses temas para que se reflita nessa regulamentação. no diálogo que a V. Exª sempre teve e que continuará atento com o Parlamento, é que a gente possa ter essa responsabilidade com o nosso país e que aí depois a gente faça essa justiça que a V. Exª fez referência aqui, de já iniciar a progressividade, inclusive, sobre renda e patrimônio, que já se iniciou com essas medidas que foram tomadas com fundos exclusivos e outras medidas. Mas eu finalizo aqui agradecendo ao meu amigo o presidente Mário Negro Montes Júnior, que fez aqui esse gesto comigo e convocando para que ele possa reassumir aqui os trabalhos e agradecendo o carinho de sempre conosco. Muito obrigado, presidente Mário Negro Montes Júnior. Não por isso mesmo, você merece, pelo grande trabalho que você fez, não só por essa casa, mas por o país, relatando a reforma tributária tão importante. Com a palavra, deputado, meu querido amigo, centroavante, Abílio Brunini. abraão. E aí Obrigado.